A viatura da 169C atendendo a ocorrência no Iplanalto, quando de repente chega um cidadão baleado. O que esse cidadão justificou para o senhor, sargento? Segundo ele, estava passando ali no cruzamento da Rua da Enfermeira com a Rua da Telefonista, quando foi abordado por dois indivíduos em um gol branco, um gol bola, esses indivíduos o passageiro teria sacado uma arma, apontado para ele e sem explicar o motivo ou sem dizer nada, efetuou um disparo. Mas essa situação não parece tanto ser verdade pelo fato do local do tiro, né, sargento? É, o tiro entrou na região genital dele, transfixou, saiu no glúteo e pela forma como o médico disse que o disparo ocorreu, a transfixação dentro do corpo dele, aparentemente a história dele nos leva a crer que é um pouco inverídica. E a partir de agora, como serão as diligências, sargento? Nós fomos ao local, tentamos entrevistar algumas pessoas que pudessem dar algum esclarecimento a respeito dos fatos e fizemos uma entrevista com o indivíduo, né, tentamos aí colher algumas informações dele para verificar se a história dele realmente é verídica. Por enquanto, as diligências permanecem. Obrigado. 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 Obrigado.